Da sobrevivência à excelência, com mais de mil participantes, o 7º Congresso da Micro e Pequena Indústria abriu espaço para discussão de gestão de pessoas, inovação, crédito, empreendedorismo, marketing e vendas digitais. Durante o evento, a Fiesp e o Ciesp assinaram um termo de cooperação com a Agência de Desenvolvimento Paulista para criar linhas de crédito para pequenas e médias empresas. Na agenda internacional, o presidente Paulo Skaff recebeu o ministro do Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros de Cuba, Rodrigo Malmierca e Comitiva. Cubanos e brasileiros discutiram oportunidades de negócios na área de energia renovável e produção de equipamentos para o setor. No segundo dia, foi a vez dos representantes da indústria biofarmacêutica. Após a passagem por São Paulo, os cubanos seguiram para Brasília. Na sede da Fiesp, empresários trocaram experiências para entender as mudanças nos hábitos de consumo no seminário A Indústria Frente a Necessidade de Conhecer o Seu Mercado. Para facilitar o processo, a Fiesp desenvolveu o aplicativo eletrônico Inteligência de Mercado da Indústria. Atualizado anualmente, o software tem informações de mais de 3 milhões de canais de distribuição. No mesmo dia, o mercado de capitais veio mostrar que pode ser mais acessível às indústrias em workshop promovido pelo IBMEC. Na reunião mensal do COSEX, a sustentabilidade do comércio exterior e os resultados do ENAEX foram debatidos pelos conselheiros. E o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Carlos Arthur Nuzman, foi o convidado da reunião do CONSIC. Após o encontro, Nuzman comentou as áreas em que a Fiesp e o COBE podem trabalhar juntos. Segurança, meio ambiente, material de construção, mão de obra, projetos, todos eles eu acho que a gente tem uma gama aqui muito grande de que pode ser feito. E acho que esse grupo de trabalho foi muito importante para que nós possamos trabalhar com um dos maiores nomes que o país tem, que é a Fiesp. Na pauta do Fiesp, o seminário Resíduos Sólidos, as responsabilidades de cada setor realizado em Osasco, aprofundou o debate sobre as mudanças na nova legislação. E foi a vez da cidade de Santos receber uma rodada de negócios, dessa vez voltada para a cadeia de petróleo. O encontro aconteceu na Santos Offshore e foi promovido pelo Competro, Fiesp e Ciesp, com a presença de 126 empresas e previsão de negócios no valor de 2 milhões e meio. Usar incentivos com responsabilidade. O Guia para Boas Práticas, Leis de Incentivo Fiscal, produzido pelo Ciesp, estimula empresas a doar parte do imposto devido a projetos esportivos e culturais. Boa notícia para a competitividade brasileira. Em sua penúltima reunião do ano, o Copom reduziu mais uma vez a Selic, que ficou em 7,25%. Em nota oficial, a Fiesp e o Ciesp comentaram que a decisão foi acertada, já que o cenário mundial é de baixo crescimento e muita incerteza. Para o presidente Paulo Skaff, não é hora de mudar os sinais da política econômica. Sob pena de abortar o processo de retomada e, em 2013, o país crescer menos que o mundo e que a América Latina, como ocorreu em 2011 e ocorre novamente em 2012. Números da Fiesp e Ciesp. O anúncio do nível de emprego mostrou queda de 0,28% em setembro. Comparado a setembro de 2011, a queda foi de 2,85%, o que significa 76.500 postos de trabalho fechados em 2012. Em Brasília, o presidente Paulo Skaff apresentou o projeto de criação da Faculdade Sese de Educação ao ministro Aloysio Mercadante. O objetivo é formar professores por área de conhecimento para lecionar na educação básica. E o ministro participou ainda da inauguração das unidades de nanotecnologia do Serviço Nacional da Indústria de São Paulo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, também visitou as instalações. Mais de 3 mil educadores lotaram o crédito a rol do lançamento do Proeducador. O programa é uma iniciativa inédita para aprimorar o ensino no Senai São Paulo. A capacitação é gratuita e oferecida nas modalidades presencial e à distância. O presidente Paulo Skaff agradeceu aos educadores. Eu quero dizer um muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, como presidente do Senai, pelo que fazem para o Senai. Muito obrigado, como presidente da Fiesp, do Ciesp, pelo que fazem pela indústria. Muito obrigado, como cidadão brasileiro, pelo que fazem pelo Brasil. O SESI acaba de renovar sua parceria de sucesso com a TV Cultura para um novo programa infantil. Com o título provisório de Crocs, a série de TV é a criação de Cal Hambúrguer, o mesmo do Castelo Rá-Tim-Bum, também feito com o SESI. É um programa para crianças até 10 anos, mais ou menos. É um entretenimento com conteúdo. Eu acho que isso que é o segredo. Espero ver uma produção muito legal, muito bacana, que vai divertir a milhares de crianças e que venha completar alguma coisa que está faltando. Comemoração no Dia da Criança. Em clima de descontração, os funcionários da Fiesp e Ciesp receberam presentes para os filhos. Mais homenagens também no Dia do Professor. No artigo Obrigado, Mestres, publicado nos jornais da Rede Bom Dia, o presidente Paulo Skaff destacou o papel daqueles que se dedicam com carinho à profissão de ensinar. Esporte em destaque. O time feminino do SESI derrotou o Goiás e conquistou o tetracampeonato de vôlei paralímpico no Guarujá. Cultura em alta. Com curadoria do jornalista Rui Castro, a exposição Nelson Rodrigues 100 Anos foi aberta ao público. A mostra revela as muitas faces do polêmico dramaturgo e fica em cartaz até o dia 16 de dezembro. Continuam abertas as inscrições para a oitava edição do Prêmio de Conservação e Reuso de Água, que reconhece as empresas que investem na redução do consumo e desperdício de água. A premiação será em março de 2013. Participe! E não esqueça, o Senai São Paulo está com inscrições abertas para 15 faculdades de tecnologia. Oportunidade para formar gente ainda mais qualificada. Coloque na agenda. E no dia 25, o Programa de Capacitação de Fornecedores de Petróleo e Gás em São Paulo divulga as oportunidades que o setor oferece às empresas. No dia 30 de outubro, acontece o segundo seminário Fiesp de Saneamento Básico. Em debate, a importância da universalização dos recursos para reduzir a desigualdade.